Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Antes do vídeo eu quero convidar vocês que não foram inscritos ainda no canal, que se inscreva para você estar sempre acompanhando aqui as notícias do Santa Cruz. Vamos acompanhar uma entrevista com o artilheiro Pipico. Vamos para a entrevista com o atacante Pipico. Primeiramente o Pipico falar sobre esse jogo contra o Volta Redonda, uma vitória importante para o Santa Cruz, importante para vocês atletas também, porque de certa forma premia e mostra essa dedicação que vocês estão tendo durante todas as semanas de jogos, enfim, e quando essa vitória mexe no ânimo e dá para vocês mais liberdade para trabalhar durante essa semana. Acho que foi uma vitória importantíssima, graças a Deus a gente conseguiu reverter essa situação, né? Havia alguns jogos que a gente não conseguiu vencer dentro do Arruda e a gente conseguiu fazer um grande jogo ofensivamente, também defensivamente e graças a Deus a gente conseguiu um resultado positivo que foi a vitória. E para você também individualmente, o jogo, a vitória contra o Volta Redonda, também meio que se mescla com as suas atuações, digamos assim, já que você tem feito gols importantes com o Santa Cruz, gol da vitória contra o Floresta também, e assim, mostra que você também é um cara que está tentando, não deixa de desistir das jogadas, aquele gol que você marcou ali, você já tinha feito, essa cobertura em outros jogos também, como é para você individualmente, mas claro também, pensando no grupo, essa evolução de todos vocês. Acho que é verdade, isso é uma característica minha, né? Nunca desisti de nenhuma jogada, de nenhum lance, né? E graças a Deus eu fui feliz ali do zagueiro chutar a bola em cima ali do meu pé e a bola ir lá no cantinho. Então, muito feliz pelo gol, pelo que eu tenho feito, né? E vou trabalhar muito mais para poder estar ajudando o Santa Cruz a sair dessa situação. E agora contra o Passandu, mais um jogo decisivo para o Santa Cruz, jogo importante, jogo de duas equipes de camisa. Como é que está o ânimo de vocês, atletas, que vocês têm que conversar dentro de si para esse jogo importante no domingo contra o Passandu e Galinha? A gente está muito feliz por essa vitória que conseguimos agora, né? Mas a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe que vai ter um grande jogo agora contra o Passandu. A gente sabe que são duas camisas de peso, são dois grandes clubes, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer também um grande jogo, uma boa atuação e sair de lá com um resultado positivo. E aí